Quanto ao número de módulos do curso, quando você decide o que você vai fazer, aí a gente tem que pensar em quantos módulos vai ter esse curso antes de começar a gravar, porque você já vai ter que colocar na sua planilha de venda, na sua carta de venda, quantos módulos, quantas horas-aulas as pessoas vão estar comprando. E aí ter para você internalizar um objetivo de cada módulo e falar isso no começo de cada módulo. Olha, neste módulo você vai aprender isso, isso, isso. Cada módulo pode ter 10 aulas, 20 aulas, quantas aulas você quiser. Inclusive é melhor para o online que as aulas sejam curtinhas, de 10 minutos, 12 minutos, que é o tempo que o cérebro foca numa coisa, no que ele está aprendendo. Depois a gente já começa a se dispersar. Então é bom fazer vídeos mais curtos. E sempre no começo de cada módulo, colocar qual o objetivo, o que a pessoa vai aprender ali naquele módulo. E aí depois vem as aulas, destrincha o conteúdo e faz um checklist no final, um videozinho só de checklist, olha, para lembrar tudo que a pessoa aprendeu ali. Porque pode ser que ela viu isso durante 3 dias, o módulo pode ser grande, ela demorou para ver, ela viu aos poucos. Então relembra, porque a pessoa vê que ela está andando, que ela está caminhando, que aquilo que ela está aprendendo faz sentido, sabe? Fecha uma ideia. E aí se você vai ter material de apoio para esse módulo, se não vai, aí é de cada, é da didática de cada um, né? E o material de apoio que você tem que preparar para você mesmo, como no caso aqui eu faço esse mapa mental, um tool, o que eu quero falar, o que eu não quero deixar passar. Mas talvez você tenha um vídeo para mostrar, você tenha PowerPoint, não sei, cada um prefere uma forma, né? Talvez você ainda nem saiba qual você prefere. Use o mapa mental que é bem legal. O cronograma do curso, né? Quando ele vai começar, quando ele vai acabar, e também o período que ele vai ficar disponibilizado, né? Se vai ser um mês, dois anos, para sempre, e ter sempre uma mini transformação em cada módulo. Sempre que a pessoa passar daquilo ali, ela já pode aplicar, ela já pode fazer, ela já pode ter alguma diferença na vida dela, no trabalho, se ela aplicar aquilo que ela aprendeu. Então, pensar sempre nisso na hora de construir os tópicos do curso, sabe? Construir, inclusive, em cima disso. Quais são as transformações que eu vou criar aqui nesse curso, na vida das pessoas? Em cima disso, desenvolver suas aulas, para que ela sempre sinta que ela está caminhando.